Música Oi povo aquiteiro, saudações aquiteiras pra vocês. Gente, hoje vamos falar de um tema interessantíssimo. Eu sou apaixonada por isso, que é o índice de dominância, temperamento comportamental do cão da raça Akita. Muito bem. Soraya, que nome cumprido, índice de dominância de temperamento comportamental, IDTC. O que é isso? Vou contar pra vocês. Gente, o nome é cumprido e até eu me atrapalho mesmo pra falar ele. E eu mesma que criei o índice. Então, vocês não fiquem tristes porque vocês enrolam a língua pra falar porque é assim mesmo. Esse índice eu criei porque desde o início da nossa criação, lá no comecinho e já trinta e tantos anos, acompanhando as famílias e acompanhando os cães dos mais diversos, das mais diversas criações, dos mais diversos tipos de cores, de todos eles e não só por acompanhar, de falar de vez em quando não, acompanhar desenvolvimento do cão de filhote até oito anos, sete anos, acompanhar a vida daquele cão. Eu acompanhei de milhares de cães, milhares mesmo. Por quê? Porque me interessava e eu conseguia ouvir as pessoas. Naquele tempo, gente, não tinha WhatsApp, não tinha internet, a gente ficava, era horas no telefone. Eu lembro que pra não perder nenhum dado, eu fazia uns questionários e as pessoas iam falando comigo e eu ia anotando naquele questionário e tinha muitos deles, muitos mesmo. Mas era muito legal acompanhar aquelas famílias e aqueles cães, era muito interessante. E eu percebia que a forma deles, de temperamento, era um pouco diversa uma da outra. E comecei a separar aqueles questionários que eu fazia em montinhos mesmo, assim. Ficavam em locais, tinha uma estante e eles ficavam naquela estante separados. E aí, o que que acontece? É que eu comecei a separar aqueles cães que tinham um temperamento bem mais brando, numa pilha. Os temperamentos que eram moderados, numa outra pilha. E os que tinham um temperamento um pouco mais alto, numa outra pilha. E aqueles que a dominância era mais alta, numa outra. Gente, claro que isso não foi do dia pra noite. E a gente teve esses anos todos, né, de acompanhamento. E de acompanhamento periódico. Por quê? Porque as pessoas me ligavam. E eu não precisava ficar horas com a pessoa no telefone. Mas quando ela ligava e reportava alguma coisa, eu identificava a ficha e anotava. E aí, eu percebi que existia mesmo um índice que categorizava esses animais enquanto temperamento. Eles nasciam com um temperamento diferente. Que se apresentava, em termos de dominância, como baixo, moderado, alto ou altíssimo. Aí, a coisa começou. Por quê? Eu comecei a descobrir o que é que esses cães têm em comum. E fui começar a pesquisar, entre as várias fichas, quais eram os pontos em comum que aqueles cães tinham. E daí, identifiquei que os cães com índice de dominância, temperamento, comportamental, que daqui pra frente vou chamar de IDTC. IDTC baixo eram aqueles cães que, em geral, não faziam diferenciação das quatro categorias instintivas que são. O tutor, o amigo do tutor, o estranho e o intruso. Esse cão de temperamento, de dominância baixa, não fazia essa distinção. Pra ele, todo mundo era da paz. Ele não era um cão que tinha o estado guardião, a essência guardião. Aqui tá despertada. Ele não tinha. E aí, era um cão que tanto não tinha reconhecimento das quatro categorias instintivas para humanos e também não tinha para com outros cães, outros animais, quaisquer. Então, eu percebi que este cão, ele tinha um índice de dominância, o IDTC baixo. Em contrapartida, na outra pilha, tinham os cães moderados, que tinham as quatro categorias de reconhecimento instintivo. Do tutor, o amigo do tutor, o estranho e o intruso, ativadas. E esses cães, eles tinham o mesmo perfil para humanos e para outros animais. Entretanto, estes cães já não aceitavam outros cães de mesmo porte e sexo. E aí, estes cães eram de IDTC moderado. E na outra pilha, estudando e analisando, o ponto em comum é o quê? É que estes cães também tinham o reconhecimento instintivo de quem era o tutor, mas aí, este, para ele, já não aceitava mais nem o estranho e nem o intruso. Então, ele até aceitava o tutor e o amigo do tutor, mas o estranho e o intruso, ele já não aceitava mais. Ele já, para ele, existia o tutor, o amigo do tutor, e ele não fazia reconhecimento e diferenciação entre estranho e intruso. É tudo uma coisa só. Bom, então, este índice era uma outra categoria, IDTC alto. Reconhece o tutor, o amigo do tutor, mas estranho e intruso, para ele, é tudo igual. E aí, gente, a outra categoria e a última, que era o IDTC de quê? O IDTC altíssimo, os cães tinham o reconhecimento instintivo de quem era o tutor, o amigo do tutor, o estranho e intruso, só que ele aceitava quem? Ele aceita o tutor e daí o mundo lá fora. Todo mundo no mesmo, na mesma, mesmo pacote, mesma cesta. Então, aí, Soraya, mas como é que ele, então, aceitava o amigo do tutor? Sabe em que situação? Um IDTC altíssimo reconhece o amigo do tutor em uma situação. Quando o amigo do tutor se passa para a egrégora família, quando ele passa para a energia da família, ele encara como família. É todo mundo? Não, não é todo mundo, porque existe aquele familiar que é afim, que tem afinidade conosco e aquele familiar que não tem. Para o que não tem, na cabeça de uma quita IDTC altíssimo, ele é estranho, intruso e para ele é o mundo lá fora. Então, um cão da raça quita com IDTC altíssimo, ele é muito, muito diferente dos outros. Então, agora, gente, é importante que a gente busque uma informação mais detalhada sobre as questões de IDTC baixo, moderado, alto e altíssimo. E eu vou falar separado para vocês nos próximos vídeos. Um grande beijo para vocês. Saudações, aquiteiras! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.